Hoje em dia já está de volta ao vivo, trazendo especialmente pra você ir de casa, rã e cães com raças gigantes. E pra gente começar, é um mastife inglês? É isso? Aprendi agora, viu gente? Não tô sabendo não. Tá em casa, né? Tá em casa, deitado, tranquilo, tá se sentindo confortável. Agora, esse é aquele cão que a Tiziane falou que pesa 100 quilos ou não? Esse é o menino de 100 quilos, 3 anos de idade, ele tem 83 centímetros de altura, é um cachorro gigantesco. Mas não cresce mais. Não cresce mais, ele já chegou ali, atingiu o limite da idade e de peso também, então ele mantém esse peso pra ter uma qualidade de vida boa. E tão me dizendo aqui, ele é campeão mundial isso, da raça? Campeão mundial. Esse cachorro foi pra exposição mundial que esse ano, aliás, ano passado, final do ano passado, foi no Brasil e ele foi campeão mundial lá. E ele, pela qualidade que ele tem de estrutura, de beleza, de comportamento, equilíbrio, ele ganhou aí como campeão mundial brasileiro, então... Agora, quando ele chegou aqui no estúdio, eu fico particularmente com medo de ver um cachorro desse tamanho, mas ele parece ser muito dócil, né? Ele pareceu ser muito bonzinho aí, se acomodou aqui. Ele é indicado pra quem, por exemplo? Além de precisar de espaço, né? Com certeza, com certeza. Pra quem tá pensando em ter um cachorro desse, precisa de muito espaço, mas eles são cães assim, bem tranquilos. Por mais que precisam fazer atividade física, eles são muito tranquilos, eles gostam de companhia, então ele tá com uma boa companhia aqui, tá numa boa. Mas ele também é cão de guarda ou não? Também é cão de guarda. A função original do mastife inglês é cão de proteção e guarda. É um grande guardião, mas ele também é um cachorro que se dá muito bem com família e com criança. Ele tem essa paciência com criança, é um cachorro muito tranquilo. É bonachão. Bonachão. A criança sobe em cima, brinca com ele e ele fica numa boa. Que bom. Eu acho que essa raça... É verdade que essa raça que você tá mostrando aqui primeiro, o mastife inglês, ele pode superar os 100 quilos? Pode superar os 100 quilos, inclusive o pai dele foi o cachorro brasileiro, o mastife inglês, considerado o mais pesado de todos os tempos, que tinha 125 quilos. Uau! É um cachorro muito grande. Mas informa o obeso? Informa, porque era um cachorro maior que ele, estruturalmente maior. E aí, eu vou levantar ele aqui pra vocês verem o tamanho. Gente, ele tem uma carinha... Eu acho que ele já ganhou um bandião pra mim só pelo olhar. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o jeitão. E tá em forma. Então, é um cachorro realmente grande e tá dentro do padrão. Ele gostou de você, César. Olha, é. Quer levar pra casa, César? É muito grande, é muito grande. Ele vai combinar com o pântio. Agora, essa espécie também é linda demais, hein, Ana Rita? Ah, é demais. Conta pra gente. Junto aqui com o Luiz, nós temos uma fêmea, African Hound, falei isso correto? Corretíssimo. Como ela chama? Faiza. Faiza. Quantos anos tem a Faiza? Faiza tem seis anos, completado, recém completado. Bom, gente, só temos campeões aqui no estúdio. Temos aqui o nosso campeão mundial na raça do mastife inglês. E a African Hound, ela é a melhor fêmea da categoria? Foi a melhor fêmea do ano de 2022. Agora, quais são os títulos que ela já recebeu nesses seis anos de vida? Campeã brasileira, grande campeã, campeã pan-americana, grande pan-americano, campeã internacional e campeã latino-americano. Agora, me conta um pouco. Eu sou apaixonada, gente, por essa raça. Acho linda. Eu falo que aqui, ó, me deu saudade do meu cabelo noiro, gente, porque a pelagem da Faiza, gente. Ela tá bem hidratada, ela tá bem hidratada. Não, olha isso. Dá um close disso aqui, gente. Isso aqui, olha a linha dela. Oi, Faiza. Olha isso. Como é que cuida dessa coisa mais linda e gostosa que a gente tem aqui na frente? Tem que fazer, tipo, mulher, assim, tratamento no salão de beleza? Não, na verdade, assim, parece que custou um milhão de dólares, né, pra fazer. Olhando assim com esse cuidado que ela tem. Mas, na verdade, não. Ela toma banho uma vez a cada 10, 11 dias, que não é tão ruim. Acho que pra qualquer cachorro de pelagem longa, um pelo cada 10, 12 dias é razoável. Mas tem que escovar todo dia? Não. Também não. Não tem que escovar, não embaraça com facilidade? Não, só se deixar molhar e secar, né? Mas se não, se tiver no clima seco, sem problema nenhum. Luiz, olha só, a gente tem algumas imagens pra poder ilustrar também as diferentes pelagens dessa raça. Gente, olha o que charme. Uma franja, um momento, assim, bem hairstyle de ser. Dá pra brincar com essa pelagem dela, né? Pra poder criar estilos diferentes. Eu não gosto muito de fazer isso, mas o pessoal que faz o grooming gosta de fazer coque, puxa e enfim. Mas quanto tempo demora pra ter esse pelo desse tamanho? Ela tá com 6 anos. A partir dos 3 anos já começa o pelo já, esse comprimento. Gente, olha ela deitada agora. Olha isso. Agora ela ficou tranquila aqui. Ela parece que tem o próprio cobertor dela ao redor do papete. Eu tenho uma dúvida. Parece que em cima ela é tosada ou não? Não, isso é uma característica da raça. É. É um cachorro de clima de deserto. Então o que acontece? Essa ausência de pelo em cima, você elimina calor. E a parte de baixo é exatamente pra poder manter a temperatura corporal. E tem uma coisa bem interessante dessa raça. Quem olha assim vê que é uma modelo super linda, mas originalmente era um cachorro de caça. Ah, é? Sério? É um cachorro de caça do Afeganistão. Eles caçavam coelhos, né? Nos outros animais também. Então hoje o cachorro é um cachorro de companhia, mas antigamente exerciam essa função. Acho que é tudo como é que estão, eles usam pra caça de lobos. Uau! Ainda usam. Gente, essa princesa caçando lobos. Não, essa é uma princesa chique. Não, mas imagina só essa raça, com esse pote todo, se caçando junto com outros cães. Que chique que não é? Muito legal. Agora eu tô com o Wesley aqui, ele trouxe o São Bernardo, que é o Shadow. Shadow. Olha que coisa mais linda, tem dois anos e pesa 80 quilos. Isso. E o São Bernardo não passa muito calor aqui no Brasil? Então, os cães que nascem no Brasil, eles já nascem mais suportando o clima daqui. Então é mais tranquilo pra eles. Eles já estão mais adaptados. Já estão mais adaptados. É, porque você vê que ele é bem peludo e é uma raça muito tranquila também pra criança. Ah, é maravilhoso pra criança. É um super companheiro, né? A gente fala que é cão babá, porque eles protegem a criança, ficam em cima, a criança pode puxar de onde for que eles não estão nem ligando. E dura quanto tempo, mais ou menos, uma raça São Bernardo? Em média de 10 a 12 anos. 10 a 12 anos. E cresce muito rápido, assim, já tá com dois anos, olha o tamanho dele com 80 quilos. O filhote já é grande, né? O filhote já é grande. Eles crescem muito rápido. É conhecida por conta do filme Beethoven. Todo mundo chamava até de Beethoven os próprios cães dessa raça. Só vê uma raça e já fala que é Beethoven. Só vê ele e fala que é Beethoven. De longe já fala. Esse Beethoven. Agora, esse barrilzinho aqui no pescoço é só charme, né? Não, eles carregavam rum pra salvar as pessoas na neve. Eles eram usados pra salvamento. E agora, mas agora aqui... Agora só é só um charme. É só um charminho, mas é um charminho e tanto, viu? É. É um charme e tanto. O que me impressiona nos três aqui, porque são cães de grande porte, temos dois machos aqui, mas todos eles muito tranquilos, muito sossegados. E isso é uma coisa que é muito bacana. A gente viu o dog alemão, aquela outra duplinha na matéria, um pouco mais temperamentais. Tudo bem que estavam na casa deles, então estavam protegendo a família. Mas aqui, com estúdio, com câmera, com luz, com todo mundo ao redor, nossa, muito tranquilos. E eles nunca se viram, né? Não se conheciam. Eu acho que pelo fato deles irem pra exposição de beleza, pras competições e verem outros cães, eles já são acostumados a dizer de pequenininho. Tudo campeão aqui, né? Temos dois campeões mundiais, três campeões mundiais aqui. Não, ele é campeão. Ele é campeão. O PM aqui ficou em casa. E ele foi também pra exposição mundial, né? Foi. É família de campeões aqui. Agora, quem tá assistindo a gente que tem interesse, por exemplo, em adquirir um filhote, eles são grandes de porte e grandes de valor também? Pra pessoa comprar um cachorrinho desse? Também, em algum modo de dizer. Exato. Aqui no Brasil são poucos criadores dessa raça, mas os criadores que existem aqui são criadores muito profissionais, muito bons, éticos. E uma raça dessa é sim um valor um pouco acima como o tamanho dele aqui. Acredito que de 5 mil reais pra cima. Aí pode chegar aí um valor mais alto dependendo do cachorro. É porque se for filho de um campeão, por exemplo. E dá pra ter em apartamento esses cachorros? Por incrível. No seu apartamento é possível. É possível. Na mansão suspensa sua é possível. Ah, tá. Sim. É. Olha quem fala. Olha, Tice. Não é muito indicado ter um cachorro desse no apartamento, principalmente o mastife inglês, porque precisa de espaço, é muito grande. Mas, por incrível que pareça, existem cães dessa raça no apartamento. Aí tem que ter uma logística pra sair quatro vezes por dia. É, mas aí essa logística eu acho que o Julinho vale tanto pros grandões quanto pros pequenos também. E uma coisa que eu tô adorando aqui no programa, a gente vem apresentando uma série de raças diferentes ao longo das semanas, mostrando o espírito, o que é necessário pros cuidados, as características. Mas, além disso, a gente tava falando aqui sobre filhotes, escolha de filhotes, que é super bacana. Eu também sou criador, então sei como é legal trabalhar com uma raça específica, mas a gente aqui também incentiva a adoção de cães, até porque aqui no Brasil, todos os dias a gente encontra muitos bichinhos, não só cães, mas gatinhos também, e outros pets que são abandonados e que precisam de uma nova família. Então a gente aqui ama pets de todas as formas, de raça definida e também a de não definida. Eu queria muito agradecer a todos vocês, aos três dogs maravilhosos aqui pela participação no nosso programa.